Capricórnio capítulo décimo, de vinte e dois de dezembro a dezenove de janeiro. Região do corpo, os joelhos e a pele. Metal, chumbo. Pedra, onyx. Perfume, extrato de pinho. Planta, bananeira falsa. Flor, flor de lótus. Planeta, saturno. Cor, negra. Elemento, terra. Palavra-chave, obstrução. Dia, sábado. Regente, orifiel. Querido discípulo, Hoje atingimos o período da constelação de Capricórnio. Essa constelação é casa de Saturno, o ancião do tempo. Saturno é o planeta do sistema solar mais afastado da Terra. A Lua é o satélite mais próximo da Terra. Mercúrio lhe segue depois em ordem de distância, vindo em seguida Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno em ordenadas escalas de distâncias. Sobre essa base natural e cósmica baseia-se o antiquíssimo calendário de segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, domingo, terça-feira, quinta-feira e sábado. Os católicos romanos adulteraram o legítimo calendário. E sobre essa falsificação, foi estruturada a astrologia moderna de aritmética. Portanto, é lógico que a astrologia moderna, sustentada em bases falsas, seja um verdadeiro fracasso. Agora compete a nós restaurar a autêntica astrologia antiga. Por essa razão, é necessário e de imprescindível urgência voltar novamente ao legítimo calendário arcaico. Todas as obras astrológicas de Mack Zendel e de Alferat são baseadas em um falso calendário. Não têm base fundamental e são equivocadas. Nós, os gnósticos, somos os restauradores da sabedoria esotérica. Eu, Samael Aumveor, sou o grande avatar ad aquário. Sou o iniciador da nova era. Sou o mensageiro dos mundos superiores de consciência e vim trazer a cultura para a nova era. Vim formar uma nova raça de deuses e quero que vocês me escutem. Pedi se vos dará, batei e abrir se vos há, dizem as sagradas escrituras. Ensinei a vocês o mistério indizível do grande arcano e quero que aprendam a manipular o cintilar das estrelas para que possam governar a natureza. Ouçam-me bem. As horas planetárias, tal como estão nos anuários astrológicos e nos textos de astrologia em geral, são falsas e absurdas, porque o calendário em voga é falso e absurdo. Jamais nenhum povo arcaico usou essas alardeadas e curiosas horas planetárias dos astrólogos modernos. Os velhos sábios antigos consideraram o dia como uma cruz dentro de um círculo perfeito. Esses velhos contempladores das estrelas, com seus olhos perscrutadores, penetraram profundamente nos mistérios das estrelas e receberam a iluminação dos deuses planetários. Esses velhos astrólogos aprenderam dos deuses que o dia é dividido em quatro partes, como uma cruz dentro de um círculo perfeito. Eles sabiam que o dia só era governado por quatro planetas segundo a velha ordem, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. O primeiro quarto do dia está governado pelo planeta do dia que leva seu nome. A segunda, a terceira e a quarta partes do dia desenvolvem-se de acordo com a ordem dos planetas. Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Por conseguinte, o dia de segunda-feira corresponde ao domingo atual, e o sábado ao sábado atual, que é o sétimo dia. O quadro abaixo representa a ordem planetária autêntica. Segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, domingo, terça-feira, quinta-feira, sábado. Para aqueles que não conhecem os signos planetários, explicamos da seguinte forma, asterisco, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Dessa forma, as doze horas do dia se dividem em quatro partes, sendo de três horas cada uma delas. Esse sistema simples, fácil e rápido permite-nos saber, exatamente, qual planeta que está governando o espaço no momento dado. Esse foi o sistema que os grandes astrólogos antigos conheceram e aprenderam com os deuses siderais. Aqui não são necessários os tão famosos cálculos dos astrólogos de aritmética. Aqui a única coisa que se requer é um pouco de prática e de bom senso para se conhecer o tempo sideral. Esse sistema tão simples e tão sublime qualquer pessoa pode aprender, pois aqui não é preciso tantas complicações nem tantos logaritmos nem de tabelas de casas, nem de volumosas efemérides astrológicas, nem desse jargão, complicado dos pseudos sapientes da astrologia de aritmética. Agora nasceu uma nova progene de astrólogos, os iluminados da nova era, os paladinos de aquário. Já não precisamos dos horóscopos de aritmética, pois agora conversamos com os deuses para conhecer o destino dos homens. Sacudiu o pó de vossas cabeças, velhos professores de astrologia, porque já ressoaram as primeiras badaladas de aquário, cantando as páscoas da ressurreição. Deixai-nos em paz, astrólogos de aritmética. Já estamos cansados de vossos erros. Queimai todo esse jargão de logaritmos, efemérides, tabelas de casas, etc. Agora só nos interessam os paladinos da nova era, os astrólogos iluminados que saibam falar com os deuses siderais. Já estamos cansados de tanta teoria, e vamos ao grão, ao efetivo, ao real. Não queremos mais astrólogos cegos, sustentados sobre as muletas dos números. Agora só nos interessam os clarividentes das estrelas, os sacerdotes dos templos siderais, os sábios de aquário. O discípulo deverá escolher as horas para trabalhar com as estrelas. Nas horas da lua, pode trabalhar com a lua. Nas horas de mercúrio, pode trabalhar com mercúrio, etc. Saturno é a morada das hierarquias verdes. Essas hierarquias deram ao homem a alma animal, ou corpo mental. A mente deve libertar-se de toda classe de escolas, religiões, seitas, crenças, etc. Todas essas jaulas são entraves que incapacitam a mente de pensar livremente. Há necessidade de que a mente se liberte das ilusões deste mundo, convertendo-se no fino e maravilhoso instrumento do íntimo. Há que libertar a mente de toda classe de raciocínios permeados de desejos. É necessária a cristificação da mente e da mente Cristo. Necessitamos de uma mente que só saiba pensar com o coração. Necessitamos de uma mente que só saiba escutar a voz do pressentimento. Uma mente que não raciocine, quando o coração mande. A mente que só obedece aos pressentimentos é a mente Cristo. A mente que não raciocina e só se move sob as ordens advindas do coração é a mente Cristo. A mente que não reage ante os impactos externos é mente Cristo. A mente deve converter-se no instrumento do coração. O que sabe a razão? A razão é um processo doloroso da mente baseado na ilusão das coisas externas. A razão não faz outra coisa senão dividir a mente entre o batalhar das antíteses. As decisões da razão são filhas da ignorância e sempre trazem dor. A nova humanidade será a humanidade da intuição. O intuitivo só se move com a voz do silêncio. A cristificação total da mente só se realiza com a Kundalini do corpo mental. A Kundalini do corpo mental é o quarto grau do poder do fogo. Mediante a Kundalini do corpo mental extraímos da alma animal a mente Cristo. Temos que expulsar do templo mental toda a classe de pensamentos terrenos. A Mestra Blavatsky diz em sua obra, A Voz do Silêncio, o seguinte. Tens que alcançar essa tal frieza da mente em que nenhuma brisa, por forte que seja, possa insuflar nenhum pensamento terreno. Assim, purificado o santuário, este deve ser vazio de toda ação, luz e som terrenos, assim como a borboleta atingida pela geada, cai sem vida no umbral. Dessa forma, todos os pensamentos terrenos devem cair mortos diante o templo. Observas os dizeres. Antes que a chama de ouro possa arder com luz serena, a lâmpada deve estar bem abrigada em um lugar livre de todo o vento. A razão é do eu animal, a intuição é a voz do íntimo. A razão é externa, a intuição é interna. O quarto grau de poder do fogo converte-nos em alhá. O corpo mental também tem sua medula e sua serpente. A ascensão da Kundalini da mente realiza-se de acordo com os méritos do coração. Falamos da mente no período de Capricórnio, porque esse signo é a casa de Saturno. Em Saturno moram as hierarquias verdes que deram ao homem o corpo mental. Capricórnio é a porta do céu, porque é a casa de Saturno. Quando a alma desencarna, seguindo os estados post-mortem, chega a esfera ultrassaturnina, submerge-se dentro do infinito e sente a sensação de ter todo o infinito dentro de si mesma. Essa sensação agrada a alma. Até que ela se sinta unida a um novo corpo físico, permitindo-lhe voltar, uma vez mais, à dolorosa escola da vida para continuar sua ascensão pela espiral da vida. Saturno, o Senhor da Morte, encontra sua casa em Capricórnio, atuando sobre os joelhos e sobre o esqueleto humano. As correntes que sobem da Terra, ao chegarem aos joelhos, carregam-se com o chumbo de Saturno. O chumbo dá a essas correntes força e constância. Os joelhos possuem uma maravilhosa substância que permite o livre movimento a essa tão simples e maravilhosa engrenagem óssea. Essa substância é conhecida como sinóvia, que quer dizer, sim com, e ouvia, ovo. Substância com ovo. O ovo é realmente uma substância maravilhosa. Experimentos esotéricos, altamente científicos em relação ao desdobramento da personalidade humana, provam que a casca do ovo tem certos poderes ocultos que facilitam o desdobramento astral. A chave consiste em reduzir a casca do ovo a pó para que o discípulo aplique-o no peito e nas axilas. Depois ele se deitará em sua cama e se embrulhará bem com o cobertor. Em seguida, adormecerá pronunciando o mantra faraão assim. Fa-ha-ha-ha-on. Este mantra pode ser pronunciado mentalmente e quando o discípulo sentir o adormecimento, deve levantar-se da cama e se dirigir à igreja agnóstica. A primeira sílaba fa-ha corresponde ao gongo chinês, ou seja, ao fa-musical que ressoa em toda a criação. É preciso pronunciar essa nota para sintonizar-se com a mãe natureza. A segunda sílaba ha-ha corresponde a um mantra muito antigo que faz vibrar todos os chakras do corpo astral. Este mantra não se pronuncia com R senão com RR da seguinte forma. Hr-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Quanto à última sílaba on, ela corresponde ao mantra hindu-on, mas nesse caso é pronunciado da seguinte forma. O mantra faraão pode ser vocalizado com a mente ou melhor, com o coração. Portanto, o poderoso mantra egípcio faraão serve para o desdobramento em corpo astral. Durante este período do signo de Capricórnio deve-se praticar o seguinte exercício. Imagine um ataúde no solo. Você deve caminhar sobre esse ataúde imaginado, porém deixando-o no centro das pernas para caminhar dobrando os joelhos, como se fosse para saltar um obstáculo. Girar os joelhos da esquerda para a direita com a intenção de que eles se carreguem com o chumbo de Saturno, tal como nos ensina o grande guru, o Iracocha. É urgente praticar também, diariamente, os exercícios de meditação interna, rogando a nosso íntimo para que se translade aos templos siderais, trazendo-nos os gênios principais dessa constelação a fim de que eles despertem os chakras dos joelhos e seus respectivos poderes. Os nativos de Capricórnio são tão melancólicos como os salgueiros. Têm um grande sentido de sua própria responsabilidade moral. São pessimistas e sempre têm em suas vidas um Judas. São práticos e se preocupam muito com o amanhã. Sua principal preocupação é com o aspecto econômico da vida. No amor, sofrem muito e sempre têm que passar por uma grande decepção amorosa. Seu metal é o chumbo, a pedra é o onyx negro e suas cores são o cinza e o preto.